Patruz Para mim, para nós, para BH É Patruz Para ser nosso perfeito Que a gente quer mais É Patruz Recomo as ideias com liberdade Experiência e inovação E vamos buscar uma felicidade bem maior Para mim, para nós, para BH É Patruz Para ser nosso perfeito Que a gente quer mais Que é pra já Para mim, para nós, para BH É Patruz Para ser nosso perfeito Que a gente quer mais Que é pra já Vem BH Patruz